Vamos lá! Carneve, a noite é fria, me leve, por favor, ventania Carneve, a noite é fria, me leve, por favor, ventania No toco da cola e no contrário, verdadeiro amor Quem sabe resgatar a saudade que ficou No toco da cola e no contrário, verdadeiro amor Quem sabe resgatar a saudade que ficou Fui frechado, pelo cupido, nominado Eu fiquei seduzido, eu sei que me entreguei a você o tempo inteiro Não sei o que fazer, estou e entregue ao Deus dará Amor sereno, me abraça forte, a tua imagem me faz sonhar Seu coração, onde fuça mais forte, o Lodon, vou te encontrar Carneve, 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 a noite é fria, me leve, por favor, ventania Carneve, 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 a noite é fria, me leve, por favor, ventania No toco da cola e no contrário, verdadeiro amor Quem sabe resgatar a saudade que ficou Fui frechado, fui frechado, pelo cupido, dominado Eu fiquei seduzido, eu sei que me entreguei a você o tempo inteiro Não sei o que fazer, estou e entregue ao Deus dará Amor sereno, me abraça forte, a tua imagem me faz sonhar Seu coração, onde fuça mais forte, o Lodon, vou te encontrar Amor sereno, me abraça forte, a tua imagem me faz sonhar Seu coração, onde fuça mais forte, o Lodon, vou te encontrar Carneve, 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 a noite é fria, me leve, por favor, ventania Ai, neve, a noite é fria, me leve, por favor, ventania Valeu, obrigado, boa noite Vou pedir mais uma vez a vocês que se inscrevam lá no meu canal no Youtube Firmino, o Lodon, estamos juntos sempre Estou com um novo projeto de cantar músicas de outros blocos Como Iliaia, Muzenza, Maledi Bali e outras musicalidades afro Certo? Estamos juntos sempre Alô galera, fã clube, o cupido me frechou Os Eternos Apaixonados, Fábio Jordão, Vitor Prata Sandoval Melodia, Roberto Cruz Certo? Juca Maneiro Um abraço aí a nosso grande maestro Sócrates Paulo Roberto E toda a galera que curte o Lodon e que é fã do Lodon Que compartilhe meus vídeos E que curte meus vídeos Se inscreva no meu canal e compartilhe meu canal Compartilhe meus vídeos aí, viu? Valeu, um abraço a todos vocês Tchau 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 Tchau